Olá, vaidosos e vaidosos, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para poder gravar um vídeo super legal, que é... Que é o início de uma série chamada... Minha amiga é uma piada. Ai, eu acho que vocês vão adorar. E se vocês querem assistir essa série, né, ver como é que vai ser o começo, se vocês vão gostar, vem comigo, ou melhor, vem com a gente, né, que a produção está aqui atrás da câmera. Amiga, por que você está batendo a cara no computador? Ai, amiga, eu estou tentando entrar na internet. O que foi isso, amiga, na sua orelha? Ai, amiga, nem te conto. O que? É que eu estava passando roupa, sabe? Ai o telefone tocou. Ai, ao invés de eu atender o telefone, eu atendi o ferro. Nossa senhora. Verdade. Por que eu até estou tampada? Ai, amiga. Ai, eu estou até com vergonha de falar isso para você. O que? É que depois eu tentei chamar o médico. E o que aconteceu? O médico te machucou mais? Eu peguei o ferro de novo, achando que era o telefone. Amiga, você não está com medo... Amiga, você não está com medo do relâmpago? É relâmpago, amiga? É. Achei que estava tirando foto. Amiga, por que você está colocando o dicionário dentro da panela? Amiga, eu estou fazendo sopa de letrinhas. Ai, que vontade. Ai, que vontade. Ai, que vontade. Vontade de quê? De peidar. Ai, será qual que fica mais perto? A lua ou Nova York? Amiga, é claro que é a lua. Por quê? Amiga, a lua a gente vê lá daqui. A lua lá, ó. Nova York a gente não consegue ver. Amiga. Oi? Eu vou para o Rio de Janeiro. Cuidado, porque só a sombra de Rio de Janeiro já faz 50 graus. Sério, amiga? Uhum. Ai, obrigada pela dica. Arte o Rio de Janeiro. Tá bom. Ai, amiga, não encosta em mim. Amiga, o que que foi? Ai, estou toda ardida. Amiga, eu não te avisei. Avisou, amiga. Eu entendi, amiga. Eu fiz tudo o que você falou. O que você fez? Você falou que na sombra fazia 50 graus. Ai, eu andei no sol. Isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, clique em gostei. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. E eu sei que foi bem curtinho. Mas foi só para ver se vocês gostaram mesmo da série. Se vocês gostaram dessa série, clique bastante em gostei. Que vai me ajudar muito. E eu também vou saber que você gostou dessa série. E se você ainda não é inscrito? O que que você está esperando? Vai logo e se inscreva. Então é isso. Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo. Ah, ah, estou me esquecendo. Não, vocês acham que eu sou esquecida? Eu posso até sair esquecida, mas eu me lembro. Ó, quero lembrar vocês também. Que o meu Instagram, Facebook e Snapchat. Que vai estar na descrição do vídeo. Junto com a minha caixa postal. E um bom começo de semana para todos vocês. Eu sei que é ruim começar a semana. Mas está chegando as férias. Eu entro em férias dia 28, 27, 28, sei lá. De junho. E eu estou muito ansiosa para chegar as férias. Então é isso. Um beijo. E tchau. Até o próximo vídeo.